TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular Contar a verdadeira história do nosso povo, em especial dos povos originários, negros e indígenas, entre outros Falar dos nossos heróis e heroínas, suas lutas, suas conquistas, suas tradições, suas culturas e costumes É uma forma de conscientizar as gerações atuais e futuras Sobre a necessidade de conhecermos a verdadeira história Que na maioria das vezes está excluída das narrativas oficiais e invisibilizadas no dia a dia Haiti, a Revolução Negra A independência do Haiti, influenciada pela Revolução Francesa É considerada a única revolta de escravos bem sucedida desde a Antiguidade Clássica Esse capítulo da história enche de orgulho os afrodescendentes, especialmente latino-americanos, como símbolo de libertação Na época, provocou temor nas nações escravocratas dos Estados Unidos, Brasil e Cuba No Haiti, o trabalho na cana era extenuante e desumano Por décadas, a colônia francesa de São Domingos Sustentou um dos mais lucrativos negócios do Novo Mundo Com um chicote apontado para o corpo dos escravos africanos Os negros cavavam valas para o plantio das mudas Cuidavam dos brotos, zelavam pelo crescimento Faziam a colheita e toda a fabricação do açúcar Os lucros dependiam da exploração do trabalho A manutenção da escravidão pelos donos de engenho Se baseava em castigos brutais e tinha um nível de perseguição implacável Os relatos da época descreviam que as punições das chibatas Eram mais comuns do que receber comida Mutilavam-lhes membros, orelhas e genitais Faziam-nos comer excrementos Amarravam-lhes agrilhões e blocos de madeira Prendiam-nos a postos fincados no chão A tortura sistemática originava, não sem razão, uma sede de vingança E este foi um dos motivos da revolta que teve início em 1791 E conformou a única rebelião vitoriosa de escravos Desde a antiguidade clássica A independência do Haiti, proclamada em 1804 Naquele primeiro de janeiro Só nasceu por causa dela Na ilha de Ati, como os índios descreveram a região montanhosa Para Cristóvão Colombo em 1492 O período colonial deixaria as marcas de genocídios Torturas e escravizações Desde o fim do século XV A população nativa foi dizimada Passou de aproximadamente meio milhão Para cerca de 60 mil Em rápidos 15 anos Enquanto os espanhóis deixavam parte do território À medida que acabava a riqueza das minas de ouro Os franceses passavam a ocupar o norte da ilha Em 1697 A Espanha reconheceu a soberania da França nas terras A partir daí O empreendimento dos colonizadores Foi a cana-de-açúcar produzida pelas mãos dos escravos São Domingos Era um oásis exponencialmente lucrativo Para a burguesia marítima Responsável pelo tráfico negreiro E para os produtores de açúcar Cerca de 20 anos antes da revolta A colônia começou a viver a apoteose Exportava 35 mil toneladas de açúcar bruto E 25 mil toneladas de açúcar branco A elite branca e escravista Ostentava cada vez mais Entre 1783 e 1789 A produção de açúcar quase dobrou E a colônia não avançava sem os escravos Ingleses, espanhóis, portugueses e franceses Sequestravam africanos aos milhões Apesar de o poder estar com a nobreza A burguesia francesa se transformou Na maior força econômica da nação Cujas riquezas eram a produção colonial E o tráfico negreiro Em São Domingos Entre 1764 e 1771 Importava-se uma média anual de 10 mil escravos De 1787 em diante Eram mais de 400 mil por ano Os africanos que chegavam escravizados Eram sobreviventes Os negros enfrentavam a viagem transatlântica Pela rota do meio Como cargas selvagens de um traficante Não raro Quase um quarto dos escravos transportados Morriam dentro dos navios Pelas péssimas condições de alimentação e higiene Quando chegavam aos portos Eram examinados, comprados e queimados Com ferro em brasa Em cada lado do peito Para identificar seu dono Os maltratos que se seguiam Estimulavam as juras de contra-ataque Algumas dessas reações Eram proferidas Nos rituais noturnos de Vodun Tradição espiritual e religiosa Do povo haitiano Os inimigos brancos Os inimigos brancos Em criouli Dançavam e gritavam canções ameaçadoras Registra o escritor Sirio Lionel Robert James A tradição seria algo como Juramos destruir os brancos E tudo o que possuem Que morramos se falharmos Tal qual o Brasil pré-abolicionista Também havia quilombos Também havia quilombos organizados Nas montanhas haitianas Para montar uma resistência Contra a escravidão O mais temido Foi o líder Maquilan Negro da Guiné Era um Ele era um visionário Grande orador E se dizia imortal Com os poderes do Vodun Tinha seguidores aos montes Em 1758 Planejou envenenar A água das casas dos brancos Para libertar os escravos Foi traído Capturado E queimado vivo Essa história Que mais parece invenção Virou até moto Para livro do realismo Fantástico latino-americano O reino deste mundo Do cubano Alejo Carpentier Na planície do norte De São Domingos Onde os canaviais Se alastravam Lado a lado Por dezenas de quilômetros Um capataz E também sacerdote Do Vodun Liderou uma rebelião Bokman Planejou Ater a fogo Nas plantações Exterminar os brancos E tomar a colônia A partir de Lecap Quando começou a revolta Os escravos Destruíram completamente As fazendas As plantações Viraram cortinas De chamas E fumaça Os latifundiários Foram executados O ódio dos negros Aflorou E Bokman Começou a revolução negra Os escravos Da parte do sul E do lado ocidental Engrossaram o couro Das revoltas A repressão Aumentou Bokman foi morto Em luta Mas o levante Não parou Os exurgentes Passaram a 100 mil E ganharam adeptos De uma onda De fúria O movimento Amadureceu E abraçou A bandeira Da liberdade E da independência Ao lado Ao lado dos primeiros Líderes Como Jean-François E Bissou Outro escravo Demonstrou excelência No planejamento militar E conhecimento De política Toussaint Louverture Ele recebeu Certa liberdade De seu senhor De engenho Para tocar a fazenda Teve acesso A alguma literatura E não foi submetido Aos suplícios Dos maus tratos Possuía Uma intuição Política Acima da média E logo se tornou Um dos comandantes Da revolta Unificou E organizou Um exército Que poderia Derrotar Tropas europeias Em 1794 A França Aboliu A escravidão De todos Os seus territórios Toussaint Lutando pelos franceses Conseguiu expulsar Britânicos E espanhóis Da colônia Foi nomeado Pela metrópole Chefe do exército Chegava ao auge De seu poder Quando Napoleão Bonaparte Foi eleito Primeiro conso São Domingos Proclamou Uma constituição Tornando-se Província autônoma Contudo Em 1802 Napoleão Se tornou Conso vitalício E começou A reação Já com o domínio Da Louisiana Ao sul Dos Estados Unidos Enxergou São Domingos Como um ponto Chave Para a expansão Do império Francês No novo mundo Enviou Uma armada Para a ilha 47 mil homens Sob o comando Sob o comando Do general Leclerc Toussaint Não acreditava Que Napoleão Quisesse restabelecer O domínio E a escravidão Mas virou-se Contra o governante Após fracasso De seu exército Rearticulou As forças Sob o seu comando E imprimiu Sobre as tropas francesas Derrotas memoráveis Ainda bem Intencionado Com os colonizadores O líder negro Fez um acordo De paz E se deixou Levar preso Até a França Na tentativa De negociar Acabou morto Numa prisão Em Fort Jux Nos Alpes O maior líder Da revolta Foi traído Por sua própria Confiança Na liberdade O movimento Independentista Não parou Nova rebelião Desta vez Liderada Por Dessalines Derrotou As tropas De Leclerc E proclama A independência Da ilha Em 1º de janeiro De 1804 Sob o nome De Haiti A revolta Iniciada Por Torçano Oberture Visava assegurar Os habitantes Da colônia Os mesmos direitos Que os da metrópole Era uma luta Pela igualdade E essa luta Sempre foi um equívoco Dos movimentos negros Já que Dessalines Aliado de Tossan Não pensava em igualdade Sabia que a liberdade De sua gente Só estaria assegurada Se lutasse Pelo poder Explica Afonso Teixeira Filho Tradutor para o português Da obra Os Jacobinos Negros A repercussão Da revolução De São Domingos Foi gigantesca Para a luta Contra a escravidão Ainda maior Era o temor Dos escravocratas De que a revolta Influenciasse Todas as Américas O historiador John Hope Franklin Escreveu em Da Escravidão A Liberdade Que os americanos Ficaram horrorizados Diante das notícias Do que acontecia No Haiti A partir de 1791 Muitos preocuparam-se Mais com os acontecimentos No Haiti Do que com a luta De vida ou morte Que se desenvolvia Entre França E Inglaterra No Brasil Muitos comentaristas Nativos e estrangeiros Escreveram sobre os perigos Da revolta Em terras tupiniquins Embora a influência Tinha sido limitada Alguns milicianos Mulatos No Rio de Janeiro Usavam retratos De Dessalines Se você gostou Do nosso conteúdo Dá um like Nesse vídeo Compartilhe em suas redes sociais E também Se puder E se quiser Nos apoie Aqui tem várias formas De como você Dá sua contribuição Para fortalecer Esse projeto De comunicação alternativa Que é a TV Raízes